Eu vou ver as pessoas que vão ser iguais pelo caminho, pela minha maldição. Por céus e mares eu ortei, e um poeta eu me engriei, Na esperança de saber o que é, no amor. Ninguém sabia me dizer, e eu já me engriei a ver morrer, Quando um velhinho queimou o coração, e a minha falou. Por céus e mares eu me engriei, e um poeta eu me engriei, Na esperança de saber o que é, no amor. Por céus e mares eu me engriei, e um poeta 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 eu me engriei, e um po Não sou ninguém